O ministro-general Carlos Alberto do Santos Cruz, da Secretaria de Governo, reagiu à ofensiva de Olavo de Carvalho aos militares que trabalham no Palácio do Planalto e, em especial, ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro disse que nunca se interessou pelas ideias de Olavo e que nem a forma e nem o conteúdo o agradam, abre aspas. Por suas últimas colocações na mídia, com linguajar chulo, com palavrões, inconsequente, o desequilíbrio fica evidente. Considerado aí o guru do bolsonarismo, Olavo foi uma das estrelas do primeiro jantar de Bolsonaro em Washington. Lá, o escritor disse que Mourão é, abre aspas, cara idiota, um estúpido, uma figura que não tem ideia do que é a vice-presidência e que os militares que compõem a equipe de Bolsonaro têm mentalidade golpista e, se nada mudar, o governo acaba em seis meses. Começo com você dessa vez, Joel. Olha, é triste para o Brasil a gente dar tanto espaço para discutir aí as declarações, sempre de baixíssimo nível, do ideólogo do governo. A gente chama de guru, de uma forma, fazer um grassejo aí, do ideólogo do governo, Olavo de Carvalho, tá? Os quadros militares do presidente Bolsonaro são quadros, assim, em sua maioria excelentes, tá? Seja o general Mourão, seja o Santos Cruz, seja o general Heleno, são pessoas, para além do mérito militar, pessoas muito preparadas também. Então, porque tem uma educação de muita qualidade e um domínio técnico dos temas aí muito importante. Então, que a gente veja esse tipo de disputa dentro do governo é triste, sabe? E olha o outro lado, sabe? A gente vê o bom trabalho, o trabalho sólido, feito pelos militares e com responsabilidade. E não é que são comunistas de esquerda, não, não caiam nesse papinho, gente séria. Gente que sempre criticou, inclusive, os desmandos aí da esquerda no Brasil. Você vê de um lado isso, agora vê do outro lado qual que é o trabalho, qual que é o desempenho mostrado pela tal da ala ideológica, que é inspirada aí no Olavo de Carvalho. O Olavo não manda direto no governo, hein? É mais Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, esses nomes aí que comandam essa ala. Vê o desempenho deles. Olha esse Ministério da Educação, um dos ministérios mais importantes do Brasil. Tá totalmente inoperante, é uma vergonha pro Brasil, é muito ruim. Essa turma é sumamente incompetente em tudo que não seja fazer gritaria e criar ódio nas redes sociais e entre seguidores. Essa é a especialidade deles, fanatizar pessoas. Mostrar qualquer trabalho, qualquer competência. O chanceler também teve que ser isolado por um cordão de quem? De militares, pra não fazer besteira na relação aí com a Venezuela. Os militares carregam um verdadeiro patriotismo aí no governo Bolsonaro e uma real consistência e qualidade técnica. Essa ala ideológica tá aí brincando, mas brincando com coisas seríssimas, tá? Eu sou contra a ideia de que, ah não, é só um papinho ideológico sem mais repercussões. Tem muitas repercussões. A gente tá jogando o Ministério da Educação, por exemplo, no lixo graças a isso. E nem entre eles conseguem se entender, né? Já o Olavo que indicou o ministro, depois xingou o ministro, daí volta, a gente fica nessa briga de Twitter. Isso é lamentável pro Brasil. Está na hora do governo Bolsonaro escolher se quer realmente fazer um trabalho sério e existe ainda janela de oportunidade pra isso. Ou se quer ficar nesse mundinho de fantasia revolucionário, dar com os burros na água, tentar, em última análise, um enfrentamento direto com as instituições brasileiras, que irá perder, mas mesmo independente se vai perder ou se vai ganhar, é lamentável do ponto de vista humano, ético, político, qualquer um que você queira. E técnico também, tá? Ninguém ali domina nada. Então é muito ruim que esteja neste nível o embate. Porque não há embate. A ala militar é muito superior em qualquer quesito possível que você queira analisar. Passa a bola lá pro André Aza no Rio. Diga lá, André Aza. Pessoal, a obra do Olavo de Carvalho, que eu conheço, que eu li e conheço, parte da qual sou inclusive editor, é de um grande, radical defensor das liberdades individuais. E é com esta obra que eu fico. Como eu já disse aqui, escrevi algumas vezes, acho que se superestima... Não estou me dirigindo ao Joel, pelo amor de Deus, falando de modo geral. Acho que se superestima a importância do Olavo, prática, objetiva, no governo Jair Bolsonaro. Acho que ele serve com erros e acertos, cada um faça o seu julgamento, muito mais como lustro, como chancela intelectual, do que como algo real, objetivo. Inclusive na indicação de ministros. Essa ala ideológica, que o próprio Felipe Martins chama de ala anti-establishment, é controlada, dirigida, formulada por ele, Felipe Martins, e por Eduardo Bolsonaro, que é quem desenrola um projeto de poder, especialmente a partir do Ministério de Relações Exteriores, a partir dessa zona de influência, desse núcleo, que é o núcleo dos filhos, o núcleo mais próximo do Jair Bolsonaro, certamente o mais influente sobre o presidente, mais influente do que o núcleo militar. Esse núcleo, essa ala anti-establishment, é hoje mais influente sobre o presidente, conforme expresso nas falas do presidente, aliás, muito significativo, muito representativo, do que o outrora mais importante conselheiro, general Heleno. E essa disputa se dá nesse campo. Existe um crescimento da influência dessa ala revolucionária, uma ala que faz revolução desde dentro, que precisa manter a tropa, a militância ativa, contra o pragmatismo, o objetivismo dos militares, que tem uma agenda, inclusive na área de infraestrutura, que dependem muito, portanto, da agenda de aprovação de reformas liberais do Paulo Guedes, para destravar a economia, tirar pressão fiscal, gerar condições de investimento, para resolver os gargalos de infraestrutura, as grandes obras de infraestrutura que estão sob controle dos militares, objetivamente eles precisam disso. Daí, me parece haver esse conflito, essa disputa de poder entre esses núcleos no governo, algo muito ruim, mas, como eu disse, é lógica revolucionária, confronto, é algo com o que devemos nos acostumar, será assim, por quanto tempo houver, este modelo de governo. Você, Vera Magalhães. Discordo um pouco do André Asa, porque se o Olavo de Carvalho não tem uma influência, digamos, instrumental ali no governo, não é literal que ele nomeia e destitua ministros, por outro lado, é sim verdade que essa influência se espraia, inclusive na forma de orientação ao Felipe Martins, que é um pupilo dele e não nega isso, e de outros que também passaram pela sua chancela, pelo seu crivo. Quando Bolsonaro vai aos Estados Unidos e antes mesmo de iniciar sua agenda oficial, se reúne com vários representantes da alt-right norte-americana, tendo Olavo de Carvalho à sua direita, o mesmo Olavo já tendo sido homenageado em um jantar na véspera, no qual ele falou o que falou do vice-presidente da República e ainda assim foi recebido com pompa e circunstância pelo próprio Bolsonaro e pelo próprio Paulo Guedes, que lhe fez deferências, então isso mostra que ele tem sim uma influência muito grande, uma influência ideológica, intelectual e também prática, porque se reflete, por exemplo, no fato de que o Vélez Rodrigues, indicado com a chancela do Olavo de Carvalho, hoje não consegue nomear nem a copeira do MEC. Está lá sentado, guardando lugar para o futuro ministro, o ocupante da sua cadeira, que vai chegar em algum momento, depois de passar pela chancela desse grupo ideológico, e ele está lá fazendo essa triste figura, o ministro da Educação. E aí chegamos à resposta do general Santos Cruz, que eu achei sensacional, porque é alguém que já esteve, de fato, em cargos importantes, em postos de comando, inclusive em campo, foi alguém que esteve no Haiti, em campo, nos momentos drásticos ali, da campanha que o Brasil comandou no Haiti, e que tem uma noção muito prática da realidade, o general Santos Cruz. Quando você conversa com ele, ele tem aquela cara meio cisuda, você brinca com ele, o general, as pessoas têm medo do senhor, ele dá risada e tal, mas o fato é que é alguém que tem uma noção de decoro, e de adequação ao cargo que ocupa, e a patente que ocupa, muito grande, diferentemente desse senhor, boquirroto lá da Virgínia, que está cada dia mais bizarro. Hoje ele foi responder ao general, e disse que estava muito ocupado, mas que amanhã vai dedicar ao general o que ele merece, provavelmente palavrões. Mas só que a ocupação dele é uma série de tweets autorreferentes, uma coisa patética, não tem ninguém capaz de entender o meu pensamento. Ah, eu dei uma aula de várias horas, na qual falei a palavra, e aí o palavrão com duas letras, começado com C, e as pessoas só depreendem o C, mas o C é o que ele mais acentua. Hoje em dia, a obra de Olavo de Carvalho é um enfileiramento de palavrões, a esmo, contra todos, uma coisa triste, numa pessoa da idade dele. É muito constrangedor, você vê alguém que se auto-intitula filósofo, porque não tem nenhum título de filósofo, usando as redes sociais como um guri, como um guri inconsequente. Se meu filho usasse o palavreado, meu filho pequeno, usasse o palavreado que esse homem usa nas redes sociais, ele teria caçado o acesso às redes sociais. E, no entanto, isso é tido e havido por ele como alta filosofia. Está correto, portanto, o diagnóstico do general Santos Cruz. E aí, só para arrematar, na questão do MEC, o que produz essa ideologização bizarra e galopante, o MEC é hoje uma pasta sem rumo.